E depois de fracassar mais uma vez a tentativa de defender os interesses e direitos dos servidores municipais de São José dos Campos, uma diretora do sindicato resolveu achar um responsável para mais essa derrota, o machismo e o elitismo. Mas será que ela está correta? Será que é realmente o machismo e o elitismo de vereadores e do prefeito que tem imposto uma série de perdas e mais perdas sobre esses servidores? Ou seria uma falta de habilidade política crônica da atual diretoria do sindicato que não consegue ganhar uma de jeito nenhum colecionando derrotas em cima de derrotas? Isso é muito importante a gente saber porque se você tiver uma noção errada das causas você nunca vai encontrar o caminho para poder chegar às vitórias. E é por isso que eu peço que você assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito, senta o dedo para compartilhar porque isso aqui inclusive é muito importante para a gente entender o que vem acontecendo com o Brasil com as imagens que a esquerda vem passando e as perdas que o nosso país sofreu por conta dessas distorções. Então vamos lá discutir um pouquinho a respeito? Essa última derrota que a dirigente delega ao machismo e ao elitismo foi numa pelom, uma espécie de PEC municipal que exige o fórum qualificado. Ou seja, não basta a maioria simples de vereadores, no caso de São José dos Campos, são 21, 11 a 10. Não. Tem que ganhar com larga margem. Portanto, aqueles que são da oposição, que defendem os interesses da minoria, não precisam ter todos os votos. Nesse caso, bastava que não existisse 14 votos do lado do prefeito. Podia, por exemplo, ter igual teve agora 14, 8, 7 votos a favor dos servidores e 13 votos, se um faltasse do lado de lá, já era o suficiente para essa mudança que alterou o tempo de contribuição dos servidores para se aposentar, não passasse. Faltou só um. Mas será que esse faltou só um foi porque a gente tinha muitos machistas ou porque realmente faltou habilidade política por parte da atual diretoria do sindicato? Vamos pensar um pouco a respeito? Bem, eu resolvi, antes de fazer qualquer coisa, fazer qualquer especulação, ligar para esses 14 vereadores para saber qual foi a opinião, como é que foi a relação do sindicato ao longo desses 11 meses. É, eles tiveram 11 meses para tentar reverter esses votos desses 14 vereadores. Eu consegui falar com 10. E dos 10, adivinha, todos eles foram unânimes que nenhum diretor, inclusive a moça que reclama do machismo, visitou o gabinete deles para conversar pessoalmente e apresentar o lado dos interesses dos servidores na causa. Ora, como é que você quer reverter um voto em favor da sua categoria se você não conversa com aqueles que votam, se você não tenta chegar junto daquelas pessoas e mostrar, olha, como é importante o voto dele em favor dos servidores. Se o sindicato não faz esse tipo de movimento, que é básico, está aí o nosso grande Lula para mostrar. O Lula foi sindicalista, para quem vai falar, ah, agora é difícil porque o governo é bolsonarista, nada. O Lula pegou, foi diretor do sindicato no meio de uma ditadura, onde se falasse alguma coisa meio torta, você era torturado num pau de arara e talvez nem voltasse para casa. E mesmo assim ele enfrentou e venceu. E até hoje ele faz questão de deixar claro para todo mundo que tem que sentar e negociar com todo mundo. Porque você governa e negocia com aqueles que as pessoas elegeram, e não só com os seus. E parece que essa lição não tem sido aprendida pelo sindicato, porque bastava ter conversado com pelo menos um ou dois, de repente revertido o voto de um, para poder cravar que eles não votaram por serem machistas. Um segundo argumento que mostra que essa tese é muito fraca, de delegar ao machismo, ao elitismo, o fato de ter perdido mais uma, é que dos sete vereadores que votaram a favor dos interesses do sindicato e dos servidores, a maioria era homem também. Quatro eram homens. Então quando ela usa aquele argumento de que, olha, a maioria, os homens votaram todos contra, mas você tem que pegar uma situação que você tem uma câmara, que dos 21 vereadores, só três são mulheres. Então quando você fala assim, os homens foram contra, dá a impressão que era meio a meio, né? E não é bem assim, a situação não é essa. Portanto, delegar ao machismo há uma certa até irresponsabilidade, inclusive fica uma situação complicada, porque o próprio sindicato, de uma certa maneira, tem seus interesses com essa derrota, com essa ampliação do tempo que as pessoas vão ter para poder se aposentar. Porque com mais tempo as pessoas ficarem na prefeitura, mais tempo elas contribuem para os sindicatos. Aliás, chega até a ser curioso que essa diretoria atual do sindicato use esse recurso do machismo para justificar as derrotas na câmara, sendo que o próprio sindicato demitiu uma advogada excelente exemplar que todos os servidores amavam, que estavam batendo de frente e defendendo os interesses de dezenas, de centenas, perdão, de servidores que estavam sendo prejudicados na prefeitura, a ponto da prefeitura ficar até de olho arregalado com o tanto que aquela menina trabalhava, e resolveram tirar ela sem maiores explicações. Talvez por política, não sei. O problema é que quando você começa a querer reduzir o mundo ao seu lugar de fala, aos seus interesses, as coisas não mudam. E é por isso que a gente sofre tanto hoje para reorganizar a imagem da esquerda perante as pessoas. As pessoas estão com uma visão deturpada da esquerda de achar que são pessoas degeneradas, depravadas, que só querem privilégios e outras coisas, quando, na verdade, ser de esquerda é defender que todos têm uma vida melhor, e não que certas minorias possam ser privilegiadas. Quando a gente defende que todos têm que ter uma vida melhor, as minorias automaticamente são contempladas, porque são elas que estão tendo uma qualidade de vida pior no modelo atual. Mas parece que isso não muda, parece que o discurso político se sobrepõe ao interesse da categoria. A gente vê isso aqui, inclusive, na descrição, que a própria diretora faz de si própria nas redes sociais. Olha que interessante, apesar de ser diretora do sindicato, até a maioria dos votos que ela teve nas últimas eleições virem por conta dos servidores municipais, ela não sequer se acredita como diretora do sindicato nas suas redes sociais. Ela se apresenta como professora, como feminista, ecossocialista e LGBT, e aí começa a fazer propaganda de que foi a sexta candidata mais votada em São José, aqui embaixo já agradece voto para deputado, ou seja, tudo parece que é direcionado por uma pauta identitária, do discurso de que sempre o outro é errado, do não diálogo, do estreitamento do diálogo. Olha, somos nós contra eles, em vez de sentar e resolver as coisas. Porque muitas das coisas se resolvem conversando. E o maior exemplo que a gente tem é esse cara aqui. Lula foi preso injustamente, massacrado, xingado, até hoje é humilhado pelas suas origens, por adversários sem escrúpulos, mas você vê que ele não tem em nenhum momento ele para para revanchismos, para revanchos, para ressentimentos. É um cara que senta e olha para o futuro, olha para a frente, anda sempre de cabeça erguida, e sempre faz questão de pontuar que ele acredita na política e no diálogo como ferramenta da superação das coisas. Tanto que ele, inclusive, acabou de cobrar ministros que parem de terem propostas da cabeça própria e começam a se construir coletivamente. Porque é nisso que a gente melhora, e é nisso que a esquerda é diferente. Quem tem esse comportamento individualista, identitário, de culto à identidade, são os bolsonaristas, essa extrema direita que olha direito só para si e ignora para os outros. Não, a gente da esquerda tem que pensar em todos, tem que sentar e dialogar, conversar com aquele diferente. Tinham 14 vereadores nessa situação e o sindicato não conversou com nenhum. Inclusive, teve o relato de alguns que falaram que, inclusive, essa moça, quando eles cumprimentam ela, ela vira a cara, nem bom dia dá. Como é que você vai conseguir converter o voto dessas pessoas em prol da população se você não busca o diálogo? Então fica difícil. Então isso é muito importante para que a gente que é de esquerda, que é progressista, que pensa em todos, e não só do nosso lado, a gente comece a mudar. Porque essa pauta identitária está desvirtuando tudo. Você vê, uma situação que envolve servidores, que tem tanto homem quanto mulher, e isso é o vero culpar o machismo. Então a gente precisa parar com isso. Quando a gente dá diagnóstico errado, a doença nunca é curada. E o Brasil precisa ser curado tanto do bolsonarismo quanto desse maldito identitarismo que impregnou as esquerdas.